Bom dia população de Ocimeira, vimos a público, informar toda a população e na data de ontem fomos comunicados através da Secretaria Municipal de Saúde de Canarana, já no período noturno, e tem um paciente nosso, 51 anos, a profissão dele é caminhoneiro, ele foi testado com Covid-19 lá no município. Diante disso, já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, onde foram passados todos os relatórios deste paciente, o histórico dele, os exames que ele realizou no município, também os locais que ele trafegou por esses dias e entramos em comum acordo com o município de Canarana, onde nós pedimos, nós dividimos este transporte. Nossa ambulância se deslocou agora no período da manhã, às 8 horas da manhã, até o município de Primavera do Leste, para poder fazer o translado desse paciente até o nosso município. Então, nós pedimos à nossa população que cumpra os decretos que foram baixados pelo município de Ocimeira, nós pedimos aqui, encarecidamente, o uso de máscara da nossa população, dos nossos servidores, do modo em geral. Pedimos também para que evite as aglomerações de pessoas, de locais, visto que nosso município até então não existia nenhum caso. Ontem, inclusive, chegamos a formalizar uma matéria dizendo que o município não tinha nenhum caso e, por fato, ontem à noite acabou acontecendo, recebendo essa documentação e essa informação do município de Canarana. Então, pedimos a compreensão de toda a população. Nossa equipe de voo e vigilância epidemiológica está atenta com todos os casos. Nossa equipe de fiscalização vai estar também aumentando a quantidade de fiscalizações, tanto no comércio, tanto em bares, restaurantes, em locais públicos que existe aglomeração de pessoas. Então, assim, só para informar toda a população, este paciente, ele vai estar no nosso município, ele está vindo para a residência dele, ele vai permanecer no período de quarentena, acompanhado, monitorado pela nossa equipe de vigilância, tá? Então, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura de Josimeira, estamos atentos com qualquer novo caso que vier surgir no município de Josimeira. a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura de Josimeira,